Bom, gente, então eu voltei aqui rapidinho, já fiz aquilo que eu queria dizer pra vocês, que eu fiz, e olha só, eu peguei uma agulha de tapeceiro, tá? É aquelas agulhas mais grossinhas, nós vamos agora costurar, vamos fechar a gola em cima, tá? Então, tu vai pegar ponta com ponta, eu já amarrei, dei um nozinho aqui nas duas pontinhas, tá? E agora, gente, depois tu esconde os fios, claro, peguei ponta com ponta, agora nós vamos costurar pontinho com pontinho, tá? Eu peguei um fio grande, muito, muito grande, porque a minha parte de cima, ela ficou grande, eu acho que eu sou meio exagerada nesse ponto de fio, tá? Ao invés de ter puxado antes, ó, aí agora eu vou vir pra cá, ó, eu vou pegar, ó, esse outro ponto aqui, ó, duas rodelinhas daqui e duas aqui, tá? Olha só, o fio tá lá e eu vou vir de cá pra lá, e vou fechar, e vou puxar, tá? Ó, vamos puxando, é que meu fio ficou bem grande, gente, bem grande mesmo. Ó, consegui. Peraí que pegou aqui, ó, não precisa apertar muito, tá, gente? Ah, meu fio, não precisa apertar muito, saúde! Ó, só tem que pegar dois pontinhos, tá bom? Os dois pontinhos de cada lado, e assim a gente vai costurar até chegar ao fim, tá? Vou fazer, vou puxar esse aqui até o fim. Sempre ajeita, ó, olha como é que fica, ó, viu? Dá pra ver? E se lembrando, então, que sempre tu pega, ó, eu viro, ó, tá aqui, eu vou vir e entrar daqui desse lado, pego os dois pontinhos daqui e dois pontinhos daqui, certo? Então, eu vou terminar... Desculpa, gente, voltando então, como eu estava dizendo, sempre pega esses dois pontinhos aqui, tá? Os dois pontinhos do lado de cá e os dois pontinhos do lado de lá. E aí, tu vai percorrer tudo até chegar ao final aqui e fechar todo o golo, certo? Eu vou, então, fechar toda a minha golinha aqui, ó, e já volto pra mostrar pra vocês o próximo passo que nós temos que fazer, certo? Já volto então. Gente, então, eu voltei já com... fechei todo o... a gola e golo, né, ao mesmo tempo. Vou aproximar aqui pra tu ver. A luz tá meio ruim porque eu tô gravando de noite. Mas eu já fechei tudo, ó, olha como é que ficou fechadinho direitinho. Tá? Tá bem direitinho, fechadinho. Ficou fechado, tem a partezinha, assim, da gola. Eu já escondi todos os fiozinhos, tá? Tu pega, depois tu esconde todos os fios. Bem direitinho. É... cortar e colar eu não aconselho, né? Porque pode ser passar aquela cola pano, ela vai colar mesmo, mas ela fica meio durinha e como é na cabeça, pode puxar fio do cabelo, fica ruim. Então, tu esconde, corta uns pedacinhos grandes e esconde bem o fiozinho. Todos os fios em cima e embaixo, tudo bonitinho, direitinho, tá? Feito isso, vamos ver com que tamanho que ele ficou. Vou pegar aqui, ó. Vou botar um aqui de baixo, ó. Vamos afastar um pouco. Gente, vocês me desculpem que o local onde eu estou fazendo não é muito legal. Não tá bem. Aí talvez apareçam os brinquedos da minha filha na volta. Ó. Do pezinho aqui, ó. Do início, tá vendo aqui o iniciozinho? Daqui a aqui, ó. Ela ficou até o final com 33 centímetros. 34,5, assim, esticadinho. Vou puxar aqui pra tu ver, ó. Deixa eu ver. É, 32, depende do jeito, tá? 32, 33 centímetros que ficou dessa parte aqui, tá? Do capuz. Olha aqui como é que ela ficou, né? Tem aquela partezinha que ficou assim e aqui ela ficou retinha. Ficou tudo fechado. Aí, feito isso, o que que tu vai fazer? Deixa eu afastar aqui. Deixa eu vou achar mais pra cá aqui a câmera. Vocês vão desvirar, tá? Ela tá do lado avesso, tá? Tu costurou desse lado, agora tu vai pegar e vai desvirar ela. Vamos desvirar ela todinha. Só que eu tenho que melhorar esse foco. Tá difícil, né? Pronto. Quem sabe assim não bagunça tanto. Desvira o trabalho. Vamos desvirar ele todo. Desvirei. Ficou uns fiozinhos perdidos aqui, ó. Depois eu vou esconder de novo. Isso é o de menos, né, gente? Daí eu desvirei. Desvirei, desvirei, desvirei. E ela ficou, o arremate ficou direitinho também, ó. Aqui tá o arremate. Ficou bem direitinho também aqui o arremate, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tu vai fazer pra usar ela, tá? Tu deixou ela, desvirou ela, né? Agora eu vou afastar bem, bem, bem pra tu ver. Tu desvirou ela, tu vai achar o meio dela, né? Achei o meio, ó. Ó, tá? Desvirei. Deixei do outro lado, bonitinho. Agora, tu vai pegar a parte de baixo e vai empurrar pra dentro. Olha só, a parte de baixo tu vai empurrar pra dentro. Vou te mostrar como é que tu monta ela, tá? Aí, tu empuxou ela toda pra dentro assim. E puxou ela pra dentro. E agora tu vai dobrar ela novamente. Pra baixo. E ela ficou, daí tu vai achar até o pezinho dela. Vai ajeitar a gola bem direitinho aqui. Tá? E ela ficou assim. Ó, ela fica assim, ó. Essa parte, ela fica pra cima e a gola fica pra dentro do capuz. Certo? É meio complicadinho, né? No início eu também achei complicado, mas é bem fácil. Olha como é que ela fica. Essa parte, ela fica de baixo pra cima e a gola fica lá dentro. Tá? Não é difícil. Mas antes da gente finalizar ela totalmente, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar ela normal, vou deixar ela normal, né? E eu vou fazer um arremate. Se tu quiser arrematar aqui também embaixo, porque vai ficar aparecendo, né? Tu pode arrematar. Mas eu, pra mim, tá bom aquele acabamento. Não tem nenhum problema. Agora eu vou fazer um arrematezinho aqui pra esconder esses fios e pra ficar um acabamento melhor. Eu vou fazer um arremate da toda a volta com pontos baixos, tá? Tu pode dar de leque, de ponto baixíssimo, ponto caranguejo. Tu pode fazer o acabamento da forma que tu quiser. Eu vou fazer em ponto baixo e eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá? Bom, então, como é que eu vou fazer? Tu pode fazer com outra tonalidade ou com o mesmo tom do teu gorro que tu tá fazendo, tá? Eu vou utilizar a agulha de 5 milímetros pra fazer esse acabamento, tá? Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar, vou dar um nozinho, certo? Vou deixar ele na agulha. Tá vendo esses dois pezinhos? Agora vamos aproximar, né, gente? Vamos aproximar, porque senão não dá pra enxergar. Aqui, ó. Tá vendo aqui esses dois pontinhos aqui que sobrou? É aqui que a gente vai começar. Vou deixar o meu fiozinho lá no chão pra não atrapalhar. Vou botar os fios pra trás e esse lado onde eu vou começar, gente, é o lado certo do gorro, tá? O lado que a gente já deixou certinho do acabamento bonitinho, tudo bonitinho, tá? Depois de ter feito, escondido os fios que sobraram aqui na lateral, tu vai fazer isso. Então, tu vai pegar, vamos esconder o fiozinho de baixo e vamos fazer um ponto baixo nesse primeiro pontinho aqui. Tá? Sempre escondendo o fio. Aí, tu vai botar um ponto baixo pra cada ponto baixo. Não quer fazer ponto baixo como eu tinha dito. Tu pode fazer um ponto leque, tu pode fazer um ponto caranguejo que fica bem legal. Mas eu quero que fique mais delicado, assim, sem... Só pra dar um acabamento menos, pra não ficar aquela parte estranha, né? Essa parte que fica... Dá a impressão de mal acabado, assim. Então, eu prefiro fazer esse acabamentinho. Nisso, tu já vai escondendo os fiozinhos, tá? Tá dando pra ver aí? Vamos melhorar melhor. Vamos fazer... Deixa eu posicionar melhor aqui. Vou fazer mais um pouquinho contigo. Vou aproximar mais. Aí. Viu que são pontos baixos normais? Então, é só chegar até o fim, assim. Um pontinho baixo pra cada pontinho da carreirinha ali, ó. Se tu achar que tem necessidade de botar dois pontos, bota dois pontinhos baixos. Não tem problema. Tá certo? Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá? Tá dando pra ver bem direitinho. Tu entendeu? Bem fácil, sem mistério. Só passar o ponto baixo pra dar um acabamentinho legal no trabalho. Certo? Então, eu vou seguir aqui. Gente, eu gastei, realmente, eu gastei os três novelos dessa linha, né? Ela tem o tex, era... É 550, né? Ela é bem grossinha. Acho que é 550. Eu devo te ter falado no material. Então, aí, tu vai dar toda a volta no gorro, nessa abertura que é onde tu vai pôr a cabeça. Vai chegar aqui no fim e vai arrematar. Eu vou fazer aqui, vou voltar e vou mostrar pra vocês como é que eu finalizei também. Depois ainda vou mostrar umas fotinhos de como ele fica no... no... no corpo, né? Fica bem legal. Vestido bonitinho. Certo? Então, eu vou finalizar aqui e já volto pra vocês. Verem como é que ficou. Vamos crochetar. Gente, então, eu voltei já pra mostrar, ó. Eu terminei, mas eu vou mostrar como eu finalizei aqui pra vocês. Vou desmanchar os últimos pontinhos, tá? Vamos puxar aqui. Peraí que eu tô desmanchando demais. Aqui. Ah! aqui, assim. Pronto. Vou aproximar a câmera. E... eu acabei fazendo até uns pontinhos. Tá vendo que sobrou esses pontinhos aqui, ó? Agora aqui, eu vou fazer um ponto baixo. mais um ponto baixo. Dois pontos baixos aqui, já tá bom. E aqui, onde eu comecei, eu fiz só um ponto baixo, mas eu vou fazer mais um aqui pra finalizar o último ponto baixo. E... no primeiro ponto que eu fiz, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra finalizar o ponto. Tá? Vou pegar e vou puxar e vou arrematar. Vou esconder o fiozinho bem bonitinho aqui atrás. Depois, aqui atrás, vem direitinho. Tá? É... aqui os outros, ó, ficou os pontinhos aqui sobrando, depois tu corta. também a opção de passar cola, mas eu não aconselho pra não ficar arranhando tua cara, puxando teu fio de cabelo, né? Por isso que tu pode cortar, deixar os fios sempre grandezinhos, daí tu passa um ponto em cima e no final tu dá a cortadinha. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, claro que eu não vou deixar esse fio todo aqui, né? Mas eu vou deixar, vou arrematar ele num pedaço bem grandezinho e vou... vou esconder ele e vou cortar pra não ter que colar. Tá? daí então, olha só, vou afastar agora. Então, ó, terminei, ficou tudo arrematado com ponto baixo, ponto baixo e ponto baixo em tudo, tá? Toda a volta, ficou bem direitinho e embaixo aqui a gente, se tu quiser, pode passar aqui também ponto baixo aqui nessa parte, mas eu acho que aqui já tá arrematadinho, não tem necessidade, tá, gente? Então, eu vou montar ele aqui pra te ver como é que ele vai ficar, certo? Vou montar ele e no final vai ter uns videozinhos, um vídeo, umas fotos no... pra vocês verem como é que ele ficou, tá? Já no... no... no corpo, né? Eu vou ser a modelo, vou tirar umas fotos com ele pra vocês verem como é que fica no... no... vestido, né? Então, peraí que eu já vou montar ele direitinho pra eu tirar aqui. Assim, então, faz de conta que eu arrematei aqui, né? Esse aqui é o lado certo do gorro, né? Então, como é que a gente faz? Ó, mais uma vez eu vou mostrar pra vocês aqui, vou tirar esse negócio aqui. Tu vai pegar a parte de baixo aqui, ó, e vai empurrar pra dentro aqui, empurra pra dentro, empurra, empurra, empurra. Gente, eu acho que às vezes o foco fica meio ruim, né? E aí, depois de ter empurrado, tá na posição certa, tu empurrou, tu vai dobrar. Vai dobrar ela, dobra ela, até chegar ao pezinho, né? Da barra, do pescoço. Tá? E aí, assim. E aí, tu vai pegar e vai dobrar que essa partezinha ela fica pra fora. Aí, essa parte fica dobrada pra trás. Claro, depois eu vou esconder tudo lindo, né, gente? Tudo mara. Fica dobradinha assim pra trás. E aí, aqui, fica o teu pescoço, cabeça aqui, ó, entra aqui, e aqui em cima fica o teu, né, a tua cabeça. Eu acho que é o máximo que eu consigo afastar, gente, eu não consigo afastar muito mais, não. Ó, aí aqui fica a parte do gorro, aqui atrás, e aqui é a cabeça. Cabeça aqui dentro. Bem aqui. Tá? Mas eu vou tirar a foto, tá? Vai ficar bem direitinho. Vou tirar uma foto com ele, e aí tu vai ver como ele vai ficar bem direitinho. tá? Então, espero que tu tenha gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, dê um joinha, compartilha, te inscreve no meu canal. Eu vou arrematar ele bonitinho aqui, todo bonitinho, pra poder tirar as fotos pra vocês, vocês verem agora no final do vídeo, tá? E, gente, eu quero, eu peço pra vocês, por favor, se tu tem alguma dúvida, se tu achou o desse vídeo, ou de algum outro, tu pode, ou quer uma sugestão de vídeo, ah, eu gostaria que fizessem roupa de adulto, roupa infantil, ah, eu fiz agora uma saia de verão, agora eu fiz o gorro, se vocês querem alguma outra coisa, uma bermuda, pro próximo verão, certo? Ou, ou agora, próximo, alguma coisa pra criança, bota aí no comentário, que tu gostaria de assistir, tá? Então, por hoje é só então, até o próximo vídeo, muito obrigada pra quem ficou comigo, até agora, beijos, tchau! Gente, eu falei pra vocês que no fim do vídeo, eu ia botar umas fotos, mas eu resolvi fazer um videozinho rapidinho, me maquiei um pouquinho aqui, pra não ficar tão feio, pra ser um batonzinho, pra ver se vocês verem como é que ela ficou no corpo, olha só, ela tem a gola, olha como é que ela fica legal, como eu falei, vocês iam dobrar ela, olha como ela é grande, ó, ela é bem grande, e, ó, aí tu dobra ela assim, ó, tá? E ajeita no tamanho, no comprimento, aí eu quero que fique mais, mais pra frente, aí tu bota da forma que tu quiseres, tá? Mas tu dobra ela, dá pra dar uma dobra, duas, se tu quiser, tu ajeita o jeito que tu quiser, ó, como ela fica, quem tem cabelo bastante, ele vai ficar todo aqui, ó, nem vai te atrapalhar, eu, no caso, agora, eu tô de cabelo preso, eu tô de trança, fiz uma trança no cabelo, dá tranquilamente, do cabelo ficar todo aqui dentro, ó, eu tenho muito cabelo, e eu experimentei com cabelo solto, e deu certo, tá? Nem te preocupa, se tu tem muito cabelo, ai, não vai dar certo, vai dar sim, viu? Ó o outro lado, viu? Viu que legal? É assim que ficou, o teu trabalho, gostou? Não te esquece do joinha, hein? Eu sei que eu já mandei beijo, mas eu resolvi voltar, pra mostrar como é que ficou, a nossa gola, certo? Até o próximo vídeo, beijos, agora sim, beijos, tchau!